Saiba que os verdadeiros membros do canal Restrito estão falando sobre a sua real experiência como membros. Ter uma outra perspectiva da vida, entender o mundo que você está vivendo, assine o canal do Informante. Lá você vai ter informações exclusivas, lá você vai poder interagir com pessoas que têm o mesmo foco, o mesmo objetivo que você, que é se manter informado. É fantástico, é muito profundo e mexe com a sua cabeça, tanto no lado pessoal, emocional, quanto na perspectiva de mundo. Então assine o canal do Informante, eu recomendo. A inscrita do canal Restrito, o Informante, convido a todos a fazer parte desse canal, um canal rico em informações. Os vídeos são excelentes, com conteúdos exclusivos, são superproduções muito bem feitas. Se você quer entender você mesmo, o mundo atual, ao redor, tudo que está acontecendo no mundo, que a mídia tradicional não mostra, estão ocultando de todos nós, você precisa ter acesso a esse conteúdo. E eu tenho o prazer de falar que eu sou mais um assinante do canal Informante. Um canal diferenciado, onde você vai saber de notícias que pela mídia tradicional você não encontra. Eu estou adorando fazer parte dessa nova plataforma, tanto é que eu adquiri muitos conhecimentos através desse canal, tanto dos vídeos quanto dos e-books. E também é bem legal a gente interagir lá na comunidade, porque você faz novas amizades, você vê opiniões diferentes, vocês vêem também postagens que não são vídeos, mas são postagens curtas que o canal Informante coloca lá. Um conteúdo fantástico, onde você vê que realmente os caras vão a fundo na pesquisa e conseguem passar muita informação. E passei por aqui para convidar todos vocês, que também são absolutamente, completamente apaixonados por informação, para conhecerem o canal Restrito do Informante. Além do material rico, nós temos informações que vêm sendo trazidas em tempo real. Depoimentos reais dos membros do canal Restrito do Informante. O Reduto da Informação. O fato de você participar desse canal Restrito do Informante é de muita importância, porque ali nós temos informações daquilo que não aparece nas redes sociais, nas mídias normais. Para que assim a gente possa abrir os nossos olhos. É sempre bom abrir os olhos e saber para onde você está caminhando. E, sinceramente, eu não tinha encontrado um canal que pudesse nos transmitir tantas mensagens e notícias verdadeiras nesse tempo de desinformação. Te digo mais, este canal, em especial o Informante, não deixa nada a dever a nenhuma Discovery ou Restrito Orixiano. Vai lá e depois você me conta se é verdade o que eu estou te falando ou não é. O canal Restrito do Informante é considerado o melhor canal de informação descentralizada e o que mais recebe depoimentos e recomendações de seus membros no Brasil. Não aceitamos doações. Seu apoio é obtido por meio de seu esforço em se tornar membro do canal Restrito e consumir os materiais que nos empenhamos em trazer até você. Ao assinar o canal Restrito, você recebe uma garantia exclusiva de 7 dias. Caso o canal não agregue valor à sua vida, comprometemo-nos a devolver 100% do seu investimento dentro desse período. Você não tem absolutamente nada a perder. Não perca mais tempo. Sua jornada rumo ao próximo nível de informação e preparação começa aqui, no canal Restrito do Informante. Assine agora mesmo e garanta sua vaga. Assine agora mesmo e garanta sua vaga.